Ai, 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 menino, tu come a remisar Dizem-te que vem o chuli, valeu-de-lhe Ando-calo-oi, vejo-to-vola-qui-a Uma que te mista doves, e não que nem voar Ai, ai, menino, ele que te, e não cúha lia Ha, tô gra ganzen Nô qura lia, fshots ix Não mogolo á, nó cõ multi, beki Nãoofse, a было, viu xuxa Ovo, 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 ovo Não pela que eu quero ter Inês Póra-não é Inês, do que a doer Inês Pode que o Inês toca o meu ar Não é minha mão, não é minha mão Tô com minha mão, tão tem o som Não quero morar, tá com lá o som Não por não é, o som que é o meu É o estração, é o som que eu leo Tô com minha mão, tá com minha mão 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 Não vai, de tudo é morrer Minha, minha, minha Eu não apunho